salve salve rapaziada Lordo de Game aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês aqui no Ni no Kuni bem galera é testando esse belo jogo aqui tá é em breve eu vou tá fazendo um vídeo-tutorial de como criar conta porque assim como eu e muitas outras pessoas estão tendo dificuldade para criar conta aqui nesse jogo tá porque primeiro você tem que baixar ele no Android no caso um celular eu usei um emulador de celular aqui tá e mesmo assim tem um pouco de dificuldade porque lá é limitado para você que é que nem eu que tem uma conta no e-mail que tem é acima de 12 caracteres não vai pegar porque o limite lá no mobile é de 8 a 12 aqui é ilimitado mas aqui você não tem como criar conta então eu vou estar fazendo um vídeo em breve mostrando como criar conta tá do jeito certo que eu criei Ok tô jogando no servidor Ares tá vem jogar comigo vou tá criando a guilda também para adicionar todos os inscritos certo em breve vou tá trazendo lives tá tanto na Twitch quanto na Trovo Ok é peço que você se inscreva na Twitch na Trovo certo voltei voltei galera eu para mim tinha bugado aqui porque não tava contando aqui o tempo tá de gravação do vídeo mas eu voltei aqui então vou tá deixando a descrição do vídeo tanto o meu tanto o meu o meu link da Twitch TV quanto da Trovo peço que vocês vão se inscrever tá e deixe deixa o like compartilha o vídeo tiver alguma dúvida pode estar tirando aí eu vou tá trazendo o vídeo também de como ficar forte em quem investir logo no primeiro quais armas pegar como aumentar a pontuação tá é você também que quer ajudar o canal tem esse QR codezinho aqui que pode tá fazendo doações a partir até a partir até de uma real parte do PIX tá se você não tem dinheiro e quer ajudar o canal se inscreva no canal deixa o like que isso também ajuda bastante tá é em breve eu vou tá apostando o vídeo também que eu falei de como criar a conta tá e nesse vídeo eu vou tá dizendo basicamente os dias que eu vou estar trazendo vídeos e lives sobre esse game tá é um é um vídeo curto porém objetivo tá mas é isso aí galera um grande abraço falou e fuuuuui E aí E aí E aí